É para nós uma grande honra, Sr. Primeiro-Ministro, no final do Roteio da Inovação, acolhê-lo neste cais do conhecimento, porque sei que acredita na escola, sei que reconhece o trabalho que aqui realizamos todos os dias. Sr. Ministro da Educação, é, sabe bem, uma grande alegria tê-lo de novo entre nós. Sejam todos bem-vindos a esta celebração do conhecimento, porque é o conhecimento que nos torna pessoas e cidadãos livres. Por isso, é para mim um privilégio que a nossa escola seja agora palco para a assinatura de um acordo que vai permitir desenvolver mais ciência nas escolas. Trata-se de um protocolo de clubes de ciência viva a ser assinado pela Direção-Geral de Educação e a Rede de Ciência Viva. Sr. Diretor, eu sinto-me em casa. Eu, aqui nesta escola, estou sempre na maior, porque sei que vocês nesta escola estão também sempre na maior. É um prazer voltar a esta escola, escola que conheço desde a minha meninice, escola onde estive também com o professor Alexandre Quintanilha, num evento onde, em setembro de 2015, falámos sobre a educação do nosso país, e escola onde estive o ano passado, na Semana Maior, também a celebrar, e onde, tenho que dizer que fui daqui absolutamente internecido com tudo o que acontece de bom nesta escola. Eu sei que projetos como este, como a Maior FM, são absolutamente essenciais para vos fazer maiores cidadãos. Se essa inserção da escola no território, seja através do geoparque, seja através do mar, se puder ser feita, nós ganhamos todos e menos. E, nesta volta que vimos, houve vários projetos absolutamente encantadores, que, aliás, só nos fazem pena de não podermos voltar à escola. Mas, eu acho que de todos, um dos mais emocionantes foi aquele deste projeto de KIVU, que se tornou campeão do mundo no Dubai, na área da mecânica, da automação, e que, a partir de uma escola, desenvolveu um projeto original, de um carro, que ganhou um campeonato do mundo. E esse é o caminho. E, por isso, é que a valorização do ensino profissional é tão importante. Porque cada pessoa é diferente das outras. Cada um de nós se motivou mais ou menos, porque encontrou, ou não encontrou, o melhor caminho para a sua melhor motivação. É o símbolo do que, de facto, uma nova geração do docentes, uma nova geração de escola, da qualidade do ensino profissional, e uma nova qualidade do estudante, é, efetivamente, capaz de fazer. E, se nós queremos, efetivamente, aumentar o nível da formação do nosso país, e não podemos deixar de querer, nós temos que, cada vez mais, multiplicar e diversificar a oferta educativa. É que ninguém pode ser obrigado a ter de escolher antes do tempo, e ninguém pode ser impedido de voltar a escolher, quando, no seu tempo, quiser voltar a escolher. E, por isso, é que uma das grandes mudanças que vamos fazer, muito brevemente, é acabar com uma discriminação que existe relativamente aos alunos do ensino profissional, no acesso ao ensino superior. O nosso país vai ser muitíssimo melhor, graças a esta nova geração, que está aqui a ser formada, e, por isso, àqueles que trabalham nestas escolas, seja como docentes, seja como funcionários, seja como estudantes, muito obrigado pelo futuro do país que estão a fazer. Muito obrigado.